Você já sabe que dia 7 de julho haverá um júri simulado no plenário do Tribunal de Justiça, no Banco dos Réus, a ditadura Vargas, as vítimas, Martins, Miragai, Adrauso e Camargo, que deram origem ao movimento MMDC, levando a Revolução Constitucionalista de 1932 e a Constituição de 1934. Partes imprescindíveis deste debate são o historiador, o professor Rodrigo Gutenberg, a grande advogada, uma das maiores advogadas de júri da nossa OAB Santana, Laís Cristina de Souza, doutora Laís, implacável tribuna, e o experiente advogado João Silvestre Borro, advogado com quase quatro décadas de experiência na tribuna do júri. Portanto, vai ser um evento muito interessante, e você vai aproveitar não apenas o debate jurídico, a análise das provas, a oratória, mas também aspectos históricos fundamentais, orientados aqui pelo nosso historiador e professor Rodrigo Gutenberg. Laís, Borro, mãos à obra!